Música Fala galera da Dragão TV, a gente está aqui hoje com um convidado mega especial, o nosso novo contratado da família rubro-negra carioca para a família rubro-negra goiana, o Tiago, já vou desejar para ele, Tiago, seja muito bem-vindo, muito sucesso aí, acostumado com a cor rubro-negra, mas agora em Goiás, o que você espera aí para a sua estadia? Não, então, continuando rubro-negra, feliz de estar aqui, espero que seja um ano para a gente de conquistas aí, de vitórias, que seja um ano abençoado para todos nós aqui, estou bastante feliz de estar aqui. Você é um jogador que foi formado na base do Flamengo, foi campeão da Copinha em 2016, muito jovem ainda, mas com uma bagagem muito grande, jogou grandes competições, vestiu uma das maiores camisas do país, o que você pode falar para o torcedor rubro-negra e pode agregar de valor ao elenco do Atlético? É, passei, fui formado lá, passei bastante tempo no clube grande, estou vindo para outro agora, podem esperar de mim dedicação total, empenho, da mesma maneira que eu dava lá, vou dar aqui, que a gente possa conquistar grandes coisas esse ano. E, Tiago, você é acostumado a trabalhar com grandes goleiros, né, no Flamengo treinava com o Diego Alves e também com o César, o Diego Alves, seleção brasileira, conhecido na Europa, o César acabou a temporada como o titular do Flamengo, e você, com os três, conseguiu jogar mesmo assim, e agora chegando no Atlético junto com o Koslinski, que foi contratado recentemente também, goleiro que estava na Bahia, teve um acesso lá, e agora está aqui também, vestindo a camisa rubro-negra. Como é que está a expectativa para trabalhar com um outro grande goleiro, seu companheiro de posição agora aqui no Atlético? A expectativa é grande, né, um grande goleiro, vai ser um prazer trabalhar com ele, conviver assim como foi com os outros. Estou criando grande expectativa para trabalhar com ele, tem cara de ser gente boa para caramba, vencedor também, então é bom trabalhar com gente assim. Para a gente fechar com você, então, eu gostaria que você mandasse, Tiago, um recado para o torcedor rubro-negro, que tanto comemorou a sua chegada, o torcedor ficou muito contente com a sua contratação, o que você pode falar agora para os torcedores atleticanos? Agradeço a todos o carinho aí, a recepção, que eu também acompanhei lá na rede social, agradeço a vocês, pode ficar tranquilo que vou dar conta do recado e responder o carinho de vocês. Valeu, Tiagão, parabéns mais uma vez, seja bem-vindo, valeu, galera, abraço!